Oi gente, meu nome é Leris Salles e este é o meu canal. Hoje, gente, estarei ensinando vocês como tá quadruplicando o detergente. Isso mesmo, gente. Eu já dobrei e tripliquei o detergente aqui no canal e eu vou deixar o link desses vídeos aqui na descrição e também no card pra quem quiser assistir e hoje eu vou estar quadruplicando o nosso detergente. Eu sei que muitos de vocês podem estar achando aí que não vai dar certo, que vai perder a qualidade porque normalmente a gente só encontra aí pelo YouTube pessoas apenas dobrando ou no máximo triplicando. Mas hoje eu vou estar quadruplicando o meu detergente e vou estar mostrando pra vocês que ele continua com bastante qualidade, vai ficar espumante, vai ficar muito bom, gente. E como sempre, econômico, né, gente? Porque tudo isso é por uma questão de economia, já que não tá fácil pra ninguém, não é mesmo, gente? Então agora sem mais enrolação, bora pra receita? Então aqui na minha bacia eu tenho 1 litro e 400 de água e aí, gente, eu vou estar adicionando aqui 3 colheres de chá de bicarbonato de sódio e aí, gente, eu vou estar mexendo aqui nessa água até ele dissolver por completo. Aí, gente, vou estar adicionando aqui uma colher de sopa bem cheia de açúcar e também vou estar mexendo até dissolver. Bom, gente, então aqui já dissolvi tanto o sais como o açúcar, tá tudo bem misturadinho. Aí eu vou estar adicionando aqui, gente, 100ml de lauril. Gente, eu estou utilizando lauril caseiro e eu vou deixar a receita desse lauril caseiro, menu card. Gente, quem tiver o lauril industrial pode estar utilizando também. Aí, gente, agora eu vou estar adicionando aqui o meu detergente. Eu estou utilizando esse daqui, gente, mas podem estar utilizando de qualquer cor. Gente, usem um detergente de qualidade de uma marca boa que assim vai ser mais garantia de que sua receita vai dar certo, né, gente? Aí vocês vão acrescentando o detergente de vocês e vão mexendo até a mistura ficar homogênea. Já volto com vocês. Bom, gente, então vou estar mostrando aqui a textura pra vocês, ó. Vejam só como ele fica bem cremosinho, gente. Fica bem cremoso, bem gelatinoso, ó. Igual o de supermercado. O nosso detergente já está aqui todo envasado. Como eu falei pra vocês, vende 4 garrafinhas, que é um total de 2 litros desse excelente detergente quadruplicado. Como eu já mostrei pra vocês, a consistência continua a mesma. Agora, gente, vou estar mostrando pra vocês a espuma. Aqui, gente, nessa bacia tem um restinho que ficou. Vocês sabem, né, gente? Detergente sempre fica um restinho na vasilha, no pote. Então, gente, com esse restinho aqui eu vou estar acrescentando uns 200ml de água e aí, gente, vou estar mostrando pra vocês a espuma, ó. Vejam, ó. Quanto espuma. Aqui, gente, tem uma buchinha nova. É, eu vou estar mostrando pra vocês o quanto que espuma, ó. Pra pôr aqui, ó. Vejam, gente, ó. Olha o tanto de espuma, gente, ó. E é só com aquele restinho, gente, que quem faz sabão sabe que sempre fica nas vasilhas. E, ó, ó o tanto de espuma, gente. Então, gente, ele continua bem espumante, é, bem consistente, tão bom quanto antes de ter sido multiplicado, é, não perde a qualidade de forma nenhuma, gente. Bom, gente, então foi isso. É, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, que me fortalece bastante. Se inscrevam no canal e ativem o sino das notificações, para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Gente, também compartilha esse vídeo com seus amigos, para estar divulgando o canal. E me sigam nas redes sociais, vão estar linkadas aqui embaixo na descrição, junto com os ingredientes dessa receita e as demais coisas que eu já falei. Também, gente, vai estar linkado aqui embaixo, é, o canal da Mari Macedo, que se chama Dicas Simples. E foi de lá que eu peguei essa receita. É, comente se vocês gostaram, sugestões de outros vídeos. E foi isso, gente. Tchau, tchau.